Eu sou Mário Lário, comentador desportivo. Farei análise da convocatória do selecionador Pedro Gonçalves nos jogos particulares contra Marrocos e Ilhas Comores. Uma convocatória de 26 jogadores. Vamos destacar a ausência de Gerson Dalla e Zito Lovumo a pedido dos mesmos. Mas devemos reaussar a presença de Langanga, um dos guarda-redes, não é? Depois, oito defesas centrais. Destaque da David Calmo e Jônia Ramalho. Este atleta, David Calmo, pertence ao Futebol Clube do Porto, foi emprestado ao Olimpiaco. Deu sim à seleção nacional. Um jogador alto, muito forte, sabe fazer jogadas. Nós avivamos o que este jogador lhe trará de novo à nossa seleção. Depois, seis médios, destacando aqui, Marco Silva, do União de Leiria. Será uma estreia. Depois, nos atacantes, temos o regresso de Depu, depois da sua lesão. TV Belas. Juntos criamos a nossa história. Brasilia. Brasilia.